Olá pessoal, estamos de volta para mostrar como inserir vídeos e paradas em uma rota feita no Adobe. Como fazer a rota e paradas com fotos já mostramos em vídeos anteriores. Caso você não assistiu os vídeos anteriores, é bom assistir para entender o processo como um todo. Os links se encontram aí na descrição deste vídeo. Estamos com o Adobe aberto, vou mostrar para vocês. Eu já fiz a nossa saída, então nós vamos fazer a parada em Santos. Está vendo? Então saímos da Praia Grande, eu coloquei um vídeo referente à Praia Grande. Aí é legal pôr clipe, fazer algo rápido. Vamos parar em Santos. Parou em Santos, eu vou apertar aqui. Eu vou mostrar para vocês, esta é exatamente a parada. Na parada, nós vamos chegar aqui, neste ponto. Vocês vão ver que tem um intervalo, que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Que é exatamente o tempo que nós vamos ficar parado em cada lugar. Então aqui começa o nosso ponto. Então eu posso andar aí uns 15 frames. A partir desta parada, vamos jogar o nosso vídeo referente a Santos. Estão vendo? Eu vou puxar aqui só o pedaço que eu já selecionei. Colocamos aqui e neste ponto, vou aumentar a tela aqui, só para mostrar. Nós vamos diminuir. Vamos pôr ele posicionado em Santos. Isto é referente a Santos. Vou deixar um pouco menor. Está bom, né? Este tamanho. Então o tamanho aí também é a gosto, hein, turma. Nós vamos marcar exatamente este tamanho. Vamos voltar e exatamente neste ponto, nós vamos pôr em controle de efeito. E vamos acionar estes dois parâmetros. Posição e escala. Aqui que eu fixei neste ponto, o tamanho deste vídeo aqui. Só que eu quero que ele inicie aí. Então eu vou voltar 15 frames e vou zerar esta escala. Presta atenção, hein, turma. Vou zerar esta escala. Ele começa sem aparecer. Vem e aparece de repente aqui. Quer ver? Vamos ver. Quando a gente para em Santos... Está dando tranquilo porque, ó, parou em Santos e já apareceu a imagem. Então agora apareceu a imagem. Nós vamos fazer ela... Vamos voltar para a posição aqui. Vamos andar aí uns 30 frames. O mais 45, um, dois, três. 45 frames. Só para vocês irem os pontos. Nós vamos abrir esta imagem. E posicionar onde a gente deseja. Eu acho legal aparecer um pouco do mapa. Acho que o tamanho está bom. Feito isso, nós vamos duplicar estes dois pontos aqui, ó. Vamos copiar ele. Ctrl C. Vamos novamente na timeline do mapa. Vamos ver exatamente onde termina a rota. Termina aqui porque aqui começa outra. Estão vendo o espaço aqui? Aí eu vou voltar aí uns. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes quinze. Bom, voltei aí alguns frames. Vamos voltar novamente. Vamos dar um Ctrl C. Eu já copiei Ctrl V neste ponto. Então o que eu fiz aqui? A gente manteve ele, está vendo? A imagem aparecendo. Feito isso, nós vamos finalizar. Vamos diminuir. Que é o primeiro que a gente, quando a gente iniciou. Vamos ver. Olha, quando a gente iniciou a sessão aqui. Olha, estava a zero. E ficou este tamanho. Então estes dois frames, nós vamos pôr logo na sequência, quando terminar. Ctrl C, vamos copiar eles. Ctrl C. Ficou grande. Quando diminuir. Olha, até aqui lhe vem o vídeo. Aí a gente pode aí. Quer ver? Dar uns... Uns 30 frames também. Um, dois, 30 frames. Vamos abrir. Ctrl C, Ctrl V. Então é isso aí, turma. Deu para entender? Então ele vem zerado. Aparece naquela posição. Vamos assistir. Com a tela maior. Olha, começou aí. Na largada. Praia Grande. Vamos parar em Santos. Paramos em Santos. Apareceu. Está tranquila. Depois de renderizar, isso sai. Mostramos parte. Um clipe aí. De alguns pedaços de Santos. Isso é exemplo, hein, turma. Pode montar um clipe bem melhor que esse. Voltou o tamanho. E vamos continuar fazendo o nosso curso. Turma, é isso aí. Eu vou mostrar agora pra vocês o restante. Aí eu renderizo e mostro como ficou o trabalho final. Mas deu pra ter uma ideia. Bom, turma. A gente voltou. A gente fez a largada. Fizemos pra mostrar pra vocês a parada em Santos. Aí pus Praia do Tombo. Uma praia aqui que eu não tinha vídeo. Eu pus uma foto. E chegando aí em Pernambuco. Vamos ver como ficou. Vamos pôr tela grande. E é isso aí, turma. Se gostaram, deixa um like no final. O ideal é pro vídeo completo. Fica legal. Bastante interessante. E faça inscrição no nosso canal aí. Caso você não é inscrito. Que pra gente é bastante interessante, hein? Muito importante a tua inscrição. Tá ok? Pessoal, até a próxima aí. Vamos só esperar até o final. A gente encerra esse vídeo. Muito obrigado aí. Até a próxima. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Obrigado.